E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Quem fala é Evergame. O eixo do jogo de hoje será esse daqui. Tape Jump. Um joguinho bem simples, muito bacana. Só que é muito legal. Vou baixar um pouco aqui. Você pode ver, aqui eu já estou fazendo os movimentos com o meu device, eu estou com o iPad. E ele está indo para lá e para cá já. É assim que é o comando. A primeira você tem que clicar na tela para ele pular, depois ele vai sozinho com os seus movimentos, só de direção. Se ele balançar para lá, para cá, ele vai ir. Essas folhas verdes, quando você pula em cima, é só uma vez que ela fica, depois ela sobe. Então você deve ter um certo cuidado. Olha, deixa eu ver o bicho. Deixa eu pular aqui. Vou aí de novo. Já não estou indo tão bem. Aê. Peguei um jatinho ali. Essas cortinhas te fazem pular muito longe. Nossa, cara. Não sei como, mas eu fiquei ali. O jogo não fez eu morrer, tudo bem. Bom. Mas se fosse certo, já era para ter morrido. Beleza. Estou indo. Estou indo bem. Game over. Consegui 7100 de pontos. Foi bom. Vou botar o Rectory. E aqui tem os modelinhos dele, ó. Com 600 moedas. No caso, ali em cima, do lado direito, em cima, eu tenho isso apenas 12. Ou você vai lá e gasta o teu dinheiro. Dá para ser comprado também. 1200 para ficar menininha. Esse castor gordinho aqui. Esse com faixinha. E para liberar a tropa inteira, 7800 de moeda. E de dinheiro eu não vou remover. Tem por grau de aqui. Trinta, foguete. Bem bacana. Vou apertar o menu, vou dar um play aqui. Vamos tentar mais uma vez. Quando você pula normal e clica uma vez na tela, já dá essa cambalhota. Morri, morri, morri. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido. Inscreva no canal, dê aquele joinha para ajudar. E o jogo está aí, ó. Tape Jump. Um jogo muito bacana, muito legal. Está na App Store de graça para você abaixá-la. Agradeço a todos. Até mais. Falou. Tchau, tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.